Fala Kleber, como vai meu amigo? Tudo bem? Kleber, eu vim aqui falar um pouco sobre o curso Gerenciamento de Obras. Rapaz, falar o benefício, o Kleber, que tá me trazendo eu fazendo esse curso. Me desenvolveu muito, Kleber, na parte topográfica, na parte de laboratório de solo, pavimentação. Graças a Deus, Kleber, tá me desenvolvendo demais. Antes do curso, eu tinha uma mentalidade. Depois do curso, até a minha parte técnica, Kleber, melhorou muito. As minhas falas, né, melhorou muito depois que eu comecei a fazer o curso Gerenciamento de Obras. Eu só tenho que agradecer, né, Kleber, por essa iniciativa de estar podendo passar um pouco do seu conhecimento para quem quer aprender, né? Porque a vida é um eterno aprendizado, né, Kleber? Todo dia você aprende. E eu falo assim, Kleber, é macete, né? Você aprende os macetes. E no curso Gerenciamento de Obras, Kleber, a gente estudando e você falando, dá pra gente ver os macetes que você desenrola, que você desenrola no trecho. Então é isso aí, Kleber. Aprendizado, Kleber, ninguém tira da gente.